Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um suquinho de laranja. É um vídeo simples, é, mas aí vamos lá né, suco de laranja com limau. Primeiro você vai pegar as laranjas, vai abrir em bandas. É um vídeo bem rápido e bem simples. Aqui ó, vai passar tudo aqui no espremedor, eu gosto de dar essa espremedia antes. Faz barulho mesmo tá gente, não adianta não, tem outro jeito. Esse barulhinho gostoso aqui. Passando suas laranjinhas. E aí E aí E aí Lembrando que esse suco aqui é vitamina C pura, você pode estar aí tomando ele pela manhã ou no almoço, qualquer hora do dia você pode tomar esse suco. Gente, eu já bati, já espremi, né, na verdade, as laranjas, agora eu vou espremer os limões, vou colocar nessa quantidade aqui, colocar dois limões para ficar bem, um pouco, bem ácido, ó, é só o suco mesmo. É tudo vitamina C, gente, vitamina C, e a gente nesse momento está nos precisando muito. Olha, bastante caldo tem esse limão. Coloquei dois. Pronto. Gente, ó, já peguei aqui a poncheira e umas pedrinhas de gelo. Bastante gelo. Lembrando que não uso açúcar neste suco. Ah, mas vai ficar ruim do limão, vai não, gente. Tudo é questão de costume. Olha aí, olha aí, ó. Se você quiser, você pode completar aqui com mais gelo, porque ele está bem concentrado, por conta do limão e das laranjas que eu coloquei, tá? Pronto. E está pronto o seu suco. Espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal, tá? Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!